Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Hoje o dia também foi muito bom, principalmente aí do pessoal do ganhar sempre. Todo mundo aí enchendo o talo, né? Muito bom. Eu também acertei dois grupos hoje, né? Três, né? Acertei o tigrão aí e os dois macacos, que foram os palpites que nós demos ontem aqui, não é isso? Um forte abraço aí a todos os parceiros e dos outros canais aí, um abraço especial para o Marcosinho, também para o Elmo lá do Fácil Fácil, meu grande amigo Newton da loteria, o Gato Preto, enfim, depois eu vou até falar aqui nos comentários. É, hoje eu estava assim, me sentindo assim um pouquinho fantasma, porque você abre lá a página do canal, tá lá escrito lá que você tem uma merreca para receber, opa, tem uma merrequinha aí para receber. Aí na hora que você entra lá, tá escrito lá, seus pagamentos estão retidos, porque você não confirmou o endereço. Aí você vai lá, olha lá o endereço que tá certinho. Quer dizer, não sei o que que tá acontecendo. É, o tal do PIN, que eles falam que vai mandar para a gente, né? O meu tá assim, desse jeito, assim ó. Uma hora ele tá no Polo Norte, outra hora ele tá no Polo Sul. Ou então, ele vem de avião e caiu aí nas águas do Pacífico e tá boiando aí por aí. Ele anda os quatro cantos da terra, mas não chega aqui nessa rua, né? Que eu moro de jeito nenhum. Eita pindanada esse, pá. Vamos aguardar aí, ver se ele chega, não é isso? É o seguinte, antes de começar aí a dar os palpites, vamos mandar aí aquela ilusão aí para a galera que tá sempre sintonizada aí conosco, não é isso? Um abraço aí para o Jefferson Pires, que encheu o talo, né? A Elisângela Grando, lá do Ganhar Sempre, forte abraço. O Roberto Barbosa, a cambista Marlene Maia, forte abraço. Tiago Bonfina, de São Paulo. A Claudiane, a Joyce, o Davi, a Fátima, a Terezinha, a Graça e o Hernandio, lá de Sobral. Forte abraço aí, toda a galera de Sobral. A Deusa Margarida, um forte abraço. O Ronaldo Rodrigues, um forte abraço. O Fernandinho Oliveira, um forte abraço. O Amaral, lá de Planaltina. Pessoal aí da Luque de Goiás, aí, um forte abraço aí, que tá fazendo a galera ganhar também lá no Goiás. Muito bom. Abraço aí para a Dulce Barbosa, lá de Macapá. O canal Gato Preto, Jogo do Bicho, forte abraço. O Ailton Santos, lá de Tapevi. O Cecílio Mendes, a Bruna Carolina. O canal O Dia da Sorte chegou, forte abraço. Outro canal aí, ó, Eu Acertei. Um outro canal aí, ó, Palpites do Jogo do Bicho, com a Graciele Monteiro. Forte abraço. Abraço para o Renato Silva, que tá sempre dando palpite aí também. O Jefferson e toda a galera do Bar do Ligeirinho, lá em Curitiba. O Nivaldo, lá do Mato Grosso, forte abraço. A Nicole, Daniela e sua mãe, Nisse, forte abraço. A Luciana Florezano. A minha amiga Carla Juliana. Minha grande amiga Aninha Loyola, forte abraço. A Eunice Nascenardi, lá do Ganhar Sempre, forte abraço. A Daniele e o Cambista Binho, lá de Itagi, na Bahia, forte abraço. A Rosângela Alencar. A Maria José. O Robert Ribeiro, lá de São João do Miriti. E o Rodrigo, lá do Ganhar Sempre. Forte abraço aí. Essa é a galera que tá sempre aí, sintonizada no canal. É isso? Então vamos lá, os resultados. Aqui na Loteria Local, hoje, deu águia, camelo, vaca, peru, tigre, vaca e avestruz. Amanhã, dia 23 de novembro de 2016, é o dia do urso, né? Amanhã é dia do camelo e dia da cabra, não é isso? Então o destaque aqui, ó, na 198, no terceiro prêmio, que dá a 189 do urso. Na matinê do rio, deu tigre, cobra, carneiro, porco, cabra, coelho e um touro. Então o destaque aqui no terceiro prêmio, na 271. É isso? Como amanhã também é dia da cabra, então é às 721. E o destaque aí no sexto prêmio, na 138. Como amanhã também é dia do camelo, ó, 831. Na Loteria aqui das 14 horas, o Sodor destaque aqui no sétimo prêmio, na 309. A 309 é que dá uma boa do urso e dá uma boa do cabelo. Dá o 390 e dá também o 930. E nas 18 horas aí, ó, macaco, vaca, águia, urso, coelho, vaca e porco. Destaque aqui na 398, aqui do urso, 389, é uma boa. A coruja aí, ó, um tudo meia, milhar bonita. Macaco, viado, tigre, elefante, outro elefante. E no sexto prêmio aí, ó, 038, 326. Todo destaque aqui, ó, 830 aqui, ó. Muito boa, hein? 830 do camelo. Que amanhã, dia 23 de novembro de 2016, é o dia do urso, é o dia do camelo, é o dia da cabra. Não pode esquecer do tigre e do avestruz. Que amanhã nós temos o Federal 022. Tá em alta pra se julgar amanhã. Beleza? Muito bem. Então vamos aí aos palpites do dia 23 de novembro de 2016. Então os números dominantes são o 23, o 22, o 33 e o 32. E os bichos do dia são urso, camelo, cabra, tigre e quadra. Tá aí, ó. Dupla do dia aí, ó. Urso e camelo. Terno do dia aí, ó. Urso, camelo e cabra. Galera, boa aí pra julgar invertido amanhã, ó. 2, 3, 2, 3. A 022. 0, 0, 22. A 2, 2, 4, 4. E duas boas aí do urso, ó. 8, 9, 8, 9. E a 1, 1, 9, 0. Algumas duplas boas aí pra julgar amanhã, ó. Quero dar os parabéns aí a toda a galera que tá conferindo aí meus vídeos. Aprenda tudo do jogo de bicho. O pessoal tá ficando ligado, tá ficando esperto no bicho. Todo mundo julgando. Depois que eu ensinei a galera aí a mexer com inversão, tá todo mundo ganhando direto. Isso é muito bom. Inversão é o seguinte. Eu gosto mais de julgar a inversão de centena e não de milhar. Porque, por exemplo, vamos supor amanhã. Amanhã é dia 23. Então, ó. 0, 23. Aí, se você for julgar milhar, você tem que julgar o 123. Sabe como é que é? Então, é muito mais fácil você ganhar uma centena invertida do que uma milhar invertida. Né? E todo mundo tem uma centena de preferência. Então, por exemplo, a melhor maneira é se na hora que você vê os resultados, você vê que ela tá invertida em algum lugar, rapaz. Você pode julgar ela que é batata. Ganha mesmo. Muito bom julgar. E outra, você jogando um realzinho na centena invertida no primeiro peso, você ganha sem pau. Né não? Então, é muito bom. Terno de grupo ao terceiro combinado aí, ó. Duques de dezena combinado aí, ó. Algumas centenas boas aí pra amanhã. Algumas centenas boas aí, ó. Boa pra amanhã. Terno de grupo aí é o terceiro, os bons aí pra amanhã, ó. E os grupos de amanhã é o urso, o camelo, a cabra, o elefante, o leão, o cavalo, a cobra e o carneiro. Tá aí, ó. Então tá aí os palpites aí do dia 23 de novembro de 2016. Que é o dia do urso, é o dia da cabra e também o dia do camelo. Aliás, um senhor passa esse amanhã pra federal aí, ó. Urso e camelo. Muito bom. Tomara que amanhã a gente encha o talo aí na federal, beleza? Forte abraço aí a todos. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. A interação total amanhã, os palpites que tiver, eu mando aí pra galera através do Face aqui nos comentários do vídeo, beleza? Então, ó. Boa sorte aí a todos. Vamos encher o talo amanhã, gente. Valeu!